Bom dia a todos que conseguiram comparecer a essa hora da manhã. Sei que é difícil levantar às vezes tão cedo nesse friozinho bom de dormir aqui em Porto Alegre, mas eu agradeço a vocês por estarem presentes, por estarem interessados sobre Linux customizado. Alguém aqui já customizou Linux usando algum build system? Qual foi? Ah, não foi? Tu customizou usando... de que maneira? Entendi, maneiro. Assim é legal. O build system facilita esse trabalho, na verdade, e é sobre isso que a gente vai falar. Sobre Linux customizado, utilizando build system e octo para sistemas embarcados. Bom, meu nome é Anderson Terton Kelsky, o pessoal também me conhece como de menor. Aí tem meu e-mail, eu deixei ele no final também. Eu tive problemas aqui com o meu vídeo, até a gente estar começando um pouquinho atrasado. E aí, a princípio, a parte prática, a parte de demonstração da imagem rodando, eu posso mostrar para vocês depois em alguma bancada. Eu geralmente fico na bancada do Match Hackers. Eu sempre gostei, sempre fiz parte de Hackerspace. Então, se vocês quiserem dar uma olhada na imagem rodando, a gente pode fazer de lá. Eu posso mostrar para vocês com mais detalhes os arquivos todos. Bom, sobre mim, eu sou entusiasta de Hackerspace, Hardware Livre, Software Livre, Segurança da Informação, e bom Linux, GNU. Eu gosto de me desafiar e brincar geral com tudo ao mesmo tempo. Estudo de ciência da computação, comecei meus estudos em informática quando comecei técnico informática e fui com a grade voltada para a programação e comecei a entrar nesse mundo de software livre e estou até hoje. Atualmente, sou desenvolvedor web mobile, porque é o que dá para fazer enquanto se estuda. E aí, trabalho como freelancer. E eu sou um fanático por punk rock, eu adoro punk rock. E essa banda aí é Sex Pistols, é uma das minhas bandas preferidas. Bom, só falar um pouquinho aqui sobre um sistema Linux embarcado, as diferenças que tem entre um sistema Linux embarcado e um sistema Linux tradicional estão nos requisitos de processo, questão de energia, questão de armazenamento, a confiabilidade. Então, eles não mudam muito. Você não tem uma diferença tão grande no sistema Linux embarcado, em questão de o jeito que os diretórios ficam, a estrutura de diretórios. Então, isso não é um problema exatamente. O problema, o desafio, está em resolver essas diferenças. E os recursos em sistemas embarcados normalmente são limitados, por isso que quando você consegue customizar uma imagem Linux embarcada, esses recursos você consegue aproveitar eles de uma maneira um pouco melhor. Bom, teve até uma palestra aqui no Fizzle sobre a anatomia do Linux embarcado, eu vou passar rapidamente por isso. Bom, o sistema Linux embarcado, como a gente pode ver, ele realmente não se difere. Talvez a parte que mais se difere é a Toolchain. A Toolchain é o conjunto de ferramentas que você usa para gerar os binários para um sistema embarcado. Normalmente, a Toolchain é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento, porém, quando você tem um sistema Linux embarcado, normalmente você vai ter uma cross-compilação. Então, você pode usar uma Toolchain nativa ou você pode usar uma Toolchain de cross-compilação. Então, por exemplo, aqui tem um sistema embarcado, um sistema ARM, no caso, que é muito comum em sistemas embarcados, e ele utiliza uma Toolchain para cross-compilar e gerar os binários para o dispositivo correto. Uma Toolchain, normalmente, tem o compilador, o assembler e o linker, a biblioteca C padrão, aqui eu trouxe alguns exemplos, os binutios e GLBC ou CLBC, enfim. Os artefatos de software, normalmente, eles são a parte mais importante da distribuição. Tem o bootloader, o kernel e o rootfs. Normalmente, o bootloader é o que inicia quando o sistema é ligado. E, às vezes, pode ocorrer de ter um bootloader de primeiro estágio para levantar o segundo bootloader. Ele faz as primeiras configurações iniciais. Aí vem o kernel com seu gerenciador de MMU, gerenciador de dispositivos, enfim. E o rootfs, que aí ele é o processo com id1, que é o primeiro processo que é inicializado. E aí ele provê as bibliotecas, provê todas as features que você precisa para que o sistema funcione, todas as bibliotecas de software e de usuário, enfim, e trabalha no modo usuário, fazendo aquela conversa com o kernel. Também trouxe alguns exemplos, que nem para o x86, o Lilo, o GRUB, para o ARM, o U-Boot, o Bearbox. Nos sistemas de digitalização, tem o systemd, que está bombando. Aqui as ferramentas de desenvolvimento, para o sistema Linux embarcado. Isso aqui, passando rapidamente, então, como eu já falei, a toolchain, que é uma série de ferramentas que você usa. Alguns debugadores, um kit de desenvolvimento, o sistema de build, o sistema de build onde a gente vai se focar, que é como você faz para gerar, então, seus artefatos de software para um sistema Linux embarcado. O JTAG, que é um in-circuit, para você fazer debug também na placa. E a sua interface de desenvolvimento, isso aqui você usa para desenvolver para sistemas Linux embarcados, e depois você crosscompila ele a partir de uma toolchain, e aí você consegue gerar os binários. Eu tinha essa imagem, então, só para explicar melhor agora, quando o host é diferente do target, a crosscompilação ocorre. Ok, então, o sistema de build, o que ele deve trazer para a gente? Ele deve trazer a toolchain, porque a gente tem que compilar para algum lugar, e normalmente, a gente vai compilar para um target diferente, principalmente quando se trata de sistemas Linux embarcados. Construir os artefatos de software, então, ele vai construir para a gente o bootloader, o kernel, o rootfs. Gerenciar a cadeia de dependência dos pacotes, então, ele tem que ser responsável por verificar se o pacote que você está instalando, ou o pacote que você quer instalar, tem dependências. Construir a imagem, então, juntar todos os artefatos de software, construir a imagem. Geração de SDK, ele pode gerar um kit de desenvolvimento. A integração com ambientes de desenvolvimento. Alguns não trazem, na verdade, a partir da geração de SDK e integração com IDEAS. De geração de SDK para baixo, e o que está nesse slide, nem todos os build systems trazem. Na verdade, isso é uma característica do Yocto, que ele tem como um plus, trazer essas funcionalidades. Gerenciador de pacotes a ser usado no target, então, vai ter um gerenciador de pacotes depois que você fizer a sua cross-compilação do seu sistema. Automação de testes, então, gerar os testes automatizados, os testes de qualidade, para ver se está tudo ok. E emulador no hardware, também é um plus. No caso do Yocto, ele traz como QEMU para ti. Então, falar sobre o Yocto. O Yocto não há distribuição, isso fique bem claro. Normalmente, o pessoal, quando compra qualquer placa de sistema Linux embarcado, seja um BeagleBone Black, seja um Raspberry, vai começar a usar imagens de Linux. Procura alguma coisa, acaba, às vezes, tropeçando no Yocto e tenta procurar instalar o Yocto. É um erro muito comum, porém, o Yocto não há distribuição que você baixa uma IMG e instala ela, não. Ela é um build system que permite que você customize uma distribuição. Ela é liderada pela The Linux Foundation, suporta os principais fabricantes de semicondutores, o que é muito importante. Porque, dependendo do target que você está usando, dependendo do dispositivo-alvo que você está usando, você precisa colocar seu sistema lá nele, colocar sua imagem, sua distribuição Linux customizada nele. E como que você faz isso? Você tem que usar, como que você conversa com um dispositivo que vende um fabricante? Você tem que usar um suporte de referência, um pacote de referência que é disponibilizado pelo fabricante, que se chama Board Support Package, BSP. Então, eles liberam esses Board Support Package e você usa eles para gerar sua imagem e aí você consegue compilar eles para quem liberou o Board Support Package para ti. Então, o Yocto suporta diversos fabricantes de semicondutores e você consegue ter uma gama bem grande de semicondutores para você conseguir trabalhar. A comunidade é bem ativa, bem receptiva. Então, é bem fácil de aprender, é bem fácil de interagir com o pessoal que está trabalhando com o Yocto. Ele é baseado no Open Embedded. Open Embedded é, de fato, o framework que faz todo o build da sua imagem. Ele é estruturado em camadas, então, o que torna muito fácil trabalhar com o Yocto é o fato dele ser baseado em camadas. E aí você consegue ter uma visualização bem certa do que você está compilando para a sua imagem, do que você quer compilar, o que você quer tirar. Você precisa tirar e colocar as camadas que você quer ou não compilar. Tem um release a cada seis meses. Isso é bem incrível mesmo. Tem suporte para os principais pacotes, então .dev, .rpm e histórico de build registrado em repositório no Git. Então, você pode fazer todo o seu histórico de build e deixar registrado no repositório no Git. Filtro de licenças, ele gerencia as licenças para ti. Todas aquelas que necessitam, no caso, ou que, por exemplo, você não pode distribuir. Talvez a licença não te permite distribuir. A licença, às vezes, é livre, mas não te permite distribuir. Então, ele faz essa checagem para ti. Ele te ajuda nessa questão de licenças. Isola o host e o build. Então, você tem total certeza. Eu, infelizmente, não vou conseguir mostrar para vocês aqui na atividade. Ele rodando e toda a disposição de arquivos dele. O que é bem triste. Porém, eu convido todo mundo mesmo ir lá no mate para a gente conversar. E eu mostro para vocês toda a estrutura de arquivos. E aí vai ficar bem claro essa questão de isolamento do host e do build. Porque você consegue ver no momento que você entrou no build e no momento que você está no host. E aí você consegue trabalhar com os seus pacotes. E aí, a partir do momento que você entra no build, você consegue começar a compilação de tudo aquilo que você já está colocando lá. Ele tem esse toaster que é bem interessante. Que é uma visualização web do seu build, de todo o seu processo de build. E ele tem uma gigantesca documentação. Realmente, a documentação dele foi atualizada até há pouco tempo. Ela ficou bem melhor, tipo, em sentido de organização. Então, é muito bom. Sobre o Open Embedded, como o Yoko está baseado no Open Embedded, não tem como deixar de falar dele. Ele é um framework, como eu falei, que faz de fato o build. Ele é formado por esses metadados. Que é formado por receitas. Packed groups, classes e configurations. Então, começando de cima para baixo, as receitas são o que vai definir o que o compilador vai fazer. O que o Bitbake vai fazer. O Bitbake é responsável por compilar. Por reunir as receitas, por compilar, por gerar os pacotes, por gerar as imagens. Aí, os Packed Groups são os grupos dessas receitas. As classes, elas te permitem trabalhar com herança. Então, você consegue ter receitas e fazer, herdar algumas instruções em comuns entre elas. E a configuration é o que vai ditar as regras para o Bitbake fazer a compilação. Sobre o POC, o Yoko é bem grande, então ele é baseado em muita coisa. Então, ele tem o POC como uma distribuição de referência. Quando você começa a trabalhar com o Yocto, a primeira coisa que você vai ver vai ser o POC. Até quando você vai lá e pega na documentação como é que você começa a mexer no Yocto. E roda os primeiros comandos e você tem uma imagem, você consegue rodar com o QEMU. Então, você vai ver uma imagem do POC rodando bonitinho e bem minimalizada. O que é bem bacana. Então, o POC é a distribuição de referência de fato que normalmente é gerada quando você começa a gerar a sua imagem. O que muda de uma imagem, o que muda de uma customização para outra é a quantidade de pacotes, a quantidade de camadas que você vai adicionar no seu projeto. O POC contém receitas bases. Então, você tem várias receitas, muita receita para você aplicar no seu sistema Linux Embarcado. E gerar uma imagem, enxuta, gerar uma imagem com apenas aquilo que você quer. Ele é o que contém o bitbreak, os scripts de build. Então, que vão ser responsáveis por fazer a compilação, fazer a construção, fazer o build. Contém os BSPs, que são uma das partes mais importantes do que isso tudo traz. São os board support package, como eu comentei. E contém também uma extensa documentação. O que é bem bacana para quem começa, para quem quer procurar saber mais, quem quer procurar aprender. Então, aqui, sobre os pacotes. Tudo isso aqui é o que você pode colocar numa receita customizada, numa distribuição customizada. Então, você tem já os seus pacotes prontos. Você pode criar seus próprios pacotes, você pode criar suas próprias receitas. Mas isso é um pouquinho mais trabalhoso de se fazer. Então, normalmente, para muita coisa que existe no Linux, você pode baixar um pacote, adicionar ele e compilar. Então, só no iCore você tem mais de 900 receitas já adicionadas. Você tem receitas dos sistemas, dos bootloaders mais famosos. Enfim, ali tem o boot, tem o Ruby. Dos sistemas de inicialização. Você já tem o Systemd, Sysfinity. Para quem curte Java, você pode colocar os pacotes de Java lá. Python, Perl, Ruby, Blua, Node. Dispositivos de drivers de áudio. Você tem Chromium, Apache, N-Giant. Então, acelerador de vídeo, acelerador gráfico. Você tem banco de dados. Então, você coloca sua receita dependendo apenas do que você vai... Você coloca seu pacote dependendo apenas do que você vai estar trabalhando no seu projeto. Por exemplo, preciso de um Apache, um sistema embarcado. E você não tem porque de instalar, por exemplo, uma distribuição pronta. Vinda de uma comunidade, por exemplo, Debian ou alguma distribuição assim. Não que ela não seja boa. Porém, talvez para sua aplicação ela não seja a correta. Então, você pode gerar uma distribuição Linux customizada com o Yocto. Colocando apenas o Apache na sua distribuição, por exemplo. E você vai poder ter um servidor Apache num sistema Linux embarcado. Onde apenas roda o Apache. Então, essa aqui é a arquitetura do Yocto. O jeito que ele funciona é bem descrito nessa imagem. Então, tem todo o download das receitas. Todo o download dos pacotes. Aí, toda a parte das tasks que o processo do BitBank vai fazendo. Que é gerar, pegar os códigos da receita, agrupa eles. Aí, faz a compilação. Então, gera os pacotes. A partir desses pacotes, faz os testes de qualidade. Aí, você pode gerar uma imagem. Ou pode gerar um kit de desenvolvimento. E aí, você pode jogar ele no sistema embarcado. Ou você pode pegar ele e aplicar em cima de uma imagem. Você pode pegar a imagem e colocar no sistema embarcado. Ou você pode pegar o kit de desenvolvimento que você gerou. E também colocar dentro de uma imagem que anteriormente foi gerada. Uma coisa muito boa é o fato de você poder compilar também os pacotes. Na verdade, utilizar os pacotes que você compilou dentro da sua imagem. E fazer isso de pouco em pouco tempo. Então, por exemplo, você pode começar com uma imagem bem minimalista. E aí, depois de um tempo, conforme você vai necessitando, você compila apenas aquilo que você precisa. Apenas o pacote, por exemplo. Se você precisar do Apache, compila apenas o Apache. Você já tem a imagem. Compila apenas o Apache e coloca ele na sua distribuição que já está rodando. Então, aqui eu trouxe alguns conceitos sobre o que são layers. O que são distros, o que é a machine. Então, o layer é, de fato, o grupo dos metadados. Então, tem uma quantidade muito grande de receitas. Então, a partir desses layers, é o que vai ser, de fato, construído na sua imagem. A distribuição, então, tem toda uma série de políticas e configurações para gerar a imagem. A machine vai ser a plataforma-alvo. Tudo isso aqui é bem visualizável nos arquivos de configuração do seu Yocto. Então, a partir do momento que você começa a olhar a estrutura de pastas, você consegue enxergar onde é que estão as camadas, onde é que está a distro, onde é que está a machine, quais são os arquivos de configuração que definem isso. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar, mas eu, novamente, convido vocês a aparecer em algum espaço e me procurar que está tudo no meu computador ali. Eu posso, a qualquer momento, estou disponível para continuar apresentando isso aqui para vocês. Então, a image, que é a imagem gerada no final do processo, ela vai utilizar todos os artefatos do software. A task, como eu falei, é o processo no sistema de build, que é o procedimento executado para compilar as receitas. O package, que vai ser o resultado do processamento dessas receitas. Então, você vai ter o pacote e, a partir desses pacotes, pode usar para fazer o que você quiser. Tem uma parte de demo, que, novamente, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então, essa aqui é a parte de dicas. Algumas tem na documentação do próprio site do Yocto. Então, é muito bom que vocês deem uma olhada na documentação. Ela é muito completa. Manter o diretório de build fora do POC facilitará quando você precisar fazer inspeções. Ou seja, não mistura tudo. Não mistura a distribuição com o que é o seu diretório que busca, de fato, as receitas, os layers que vão ser compilados. Usar um dispositivo de storage facilita muito. Então, se você puder usar um HD externo, seria muito bom, porque ele faz muita leitura, muita escrita em disco. Uma das coisas que é interessante é você poder pegar algum daqueles serviços de servidores em nuvem. Tem alguns famosos, por exemplo, aquele lá da história dos 40 ladrões, ou aquele que fica na Amazônia. Eles são muito bons. Então, você pode usar eles, pagar por horas. E você compila a sua imagem em algumas poucas horas. E aí você paga pouco dinheiro. E aí é ok. Normalmente, por diversão, é complicado de colocar dinheiro no negócio. Mas é um processo demorado fazer uma compilação de uma imagem. É um processo realmente demorado e ainda mais dependendo da sua máquina. Por isso, se você tiver a disponibilidade de um servidor para fazer isso para ti, é muito válido. Tem uma ferramenta de repo. Então, ela te ajuda a baixar as receitas, baixar os layers. Então, você consegue fazer isso de uma maneira muito fácil. Fica muito tranquilo. Está tudo no Git mesmo. Então, também é muito fácil de baixar o que você precisar. Baixar a board Sportpack de outros fabricantes de semicondutores. Aqui tem a dica de utilizar um servidor. Necessita realmente uma boa máquina. A compilação ocorre nos núcleos do seu processador. Então, por exemplo, se você estiver usando um computador de um ou dois cores, é muito pouco para você gerar uma imagem. Normalmente, a quantidade de tasks que ele tem que executar é mais ou menos os 8 mil. Então, como eu diria, é mais de 8 mil. A gente precisa de uma máquina que consiga ter uma quantidade de threads bem maior. Os BSPs disponíveis. Na verdade, é complicado escrever a sua própria BSP. Então, é ótimo e tem vários fabricantes semicondutores. Pelo menos, os principais, eles disponibilizam os seus board Sportpackage. Não coloque tudo em um layer. Separe seu projeto em camadas. Isso vai tornar mais fácil quando você precisa modificar. Nunca modifique a camada do POC. Nunca faça isso. Porque, como é uma distribuição de referência, você não pode modificar a distribuição de referência, porque isso não faz mais sentido chamá-la de referência. Então, não modifica ela. Você pode modificar apenas os pacotes que você vai compilar para a sua imagem ou fazer um append nas receitas com o BBappend. Eu nem tinha explicado sobre esses arquivos, a diferença deles. As receitas tem dois tipos de extensão, .BB e .BBappend. Eu ia mostrar isso na parte prática, mas agora não faz mais sentido. Quando você quer estender uma receita, você usa o BBappend. Então, todas as modificações que você faz, é ótimo fazer nesse arquivo, tem essa extensão. Porque aí a receita que você pegou de algum lugar, ela vem como .BB. E quando você modifica ela, você pode modificar no .BBappend e você tem separado o que veio pronto e o que você fez. Deixa eu ver. É aqui. Cuidado com a documentação. É muito fácil ela ser antiga. Isso é uma das dicas que está na documentação do Yocto, que eu acho muito divertido. Eles falam que ela pode ser antiga, que tem muita documentação de fato. Muita documentação alternativa de outros sites, de outros lugares. Ela pode ser bem velha, as coisas não funcionarem e tudo ser frustrante para ti. Então, procura a documentação mais nova. Verifica se ele está falando sobre a última atualização. Por exemplo, o nome da última atualização do Yocto é o Sumo. Ela é a versão 2.5. Se eu não estou enganado. Tem em mente os conceitos básicos de overflow. Então, de workflow. Então, isso aqui é essencial. Tem em mente como é que funciona, como é que é gerado, como é que o sistema de build funciona, como é que funciona o download, como é que funciona o fetch, como é que funciona o do compile. Porque aí você entende, de fato, o que está acontecendo. Você pode construir mais do que apenas imagens. Você pode construir pacotes. Você pode construir SDKs. Você pode construir toolchains. Então, vai muito além de apenas imagens. Pacotes e receitas são coisas diferentes. Isso é muito comum causar confusão. As receitas são o que dita as regras para o sistema de build. E o pacote não. O pacote é o resultado. Saiba o que foi empacotado no seu rootfs. É essencial que você entenda o que está indo para lá. É essencial que você veja o que está sendo compilado e quais pacotes que estão sendo gerados para ele. Não é difícil de ver. Não é difícil de tirar uma camada. Você só precisa mudar alguns arquivos que dizem. Olha, busca em tal diretório a minha camada e compila ela. Aí dentro desse diretório vai ter as receitas. Essas receitas vão dizer para o teu sistema de build para o bitbake. No caso, vão dizer para ele. Olha, baixa os binários de algum lugar e compila eles para mim. E aí ele vai compilar e vai gerar o pacote. E vai empacotar no teu rootfs. Enfim. Essa documentação toda dessas dicas, elas estão... Algumas são minhas mesmo. E algumas estão no... What I wish I'd know. I would know. Na documentação do Yocto. Então, ela foi adicionada faz pouco tempo. Não é antigo. Mas eu acredito que algumas frustrações geradas pelo pessoal acabaram... Acabou sendo feita essa página. Até de uma maneira bem divertida ela é escrita. Porque quem já compilou, quem já usou o Yocto. Quem começou tentando estudar pelo menos isso. Já se frustrou alguma vez. Mais algumas coisas de por que seria bom utilizar uma distribuição customizada. É o fato de você saber exatamente o que está embaixo de tudo. O que está rolando por debaixo dos panos. E você, com uma distribuição pronta, você tem alguns pacotes desnecessários. Que ocupam tempo de boot, ocupam memória, ocupam amazenamento. Então, aqueles desafios que eu mostrei no começo, eles são evitados. Eles são, a gente consegue pelo menos dar uma volta. Consegue retorná-los, passar por eles. E não de uma maneira 100% eficiente. Mas a gente consegue pelo menos alcançar um desempenho um pouco melhor. Como eu havia comentado, eu não consegui mostrar o demo. Mas eu vou voltar pelo evento. Então, eu tenho aqui uma imagem com o POC rodando no seu mínimo. Então, sem interface gráfica. Mas ele foi gerado com o Yocto. E tem todos os pacotes ali que eles compilaram. A gente consegue ver dentro da imagem onde é que eles estão no root.fs. E a gente consegue pegar o sistema de build e olhar dentro o que foi compilado a partir dos arquivos de configuração. O que ele mandou compilar. E a gente consegue ver eles lá dentro no root.fs. E aí, eu posso mostrar para vocês essa parte toda. Eu vou, provavelmente, ficar o dia todo no evento ainda. Vou estar uma boa parte do meu tempo ali no espaço do Match Hackers. Vocês conseguem me encontrar bem fácil por aí. Se não, em qualquer momento, no corredor, vocês podem me esbarrar e falar comigo. Alguém tem alguma dúvida? Talvez. Sei que a parte prática ficou difícil, ficou bem abstrato. E que nem diz o seu Ollie. Às vezes, as coisas não são difíceis exatamente, mas são abstratas. Então, se vocês quiserem, se vocês chegarem em casa e forem dar uma olhada da condição e conseguirem baixar o projeto, vocês vão ver que o que eu falei aqui faz sentido e pode ser que fique mais fácil. Bom dia. Meu nome é Matheus. Eu tenho uma dúvida aí que é... Olhando assim que tu falou ali que tem um arquivo para configurar, de certa forma, uma imagem dele e tudo mais. Isso me remete bastante ao Docker. Achei bem parecido. Ele também trabalha com a ideia de ter um arquivo que cria uma imagem onde você coloca apenas os componentes que você quer nesse cara. Ele vai nessa mesma linha de containerizar? Como é que você poderia definir ou não tem nada a ver assim? No caso, ele não funciona como container, porém a configuração funciona de uma maneira parecida. Mas a ideia dele é gerar uma imagem no sentido de distribuição mesmo. Então, essa talvez seja exatamente a diferença da containerização para o que o build system gera. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente tem um tempinho ainda. Se alguém quiser... E eu vou ali no MatHackers agora para tomar um café ainda. Então, se alguém quiser ver a parte que eu tinha preparado, a gente pode sentar e conversar. Alguém mais tem alguma dúvida? Ok. Aqui tem a minha referência. Tem o site do Embarcados. Tem muita documentação, muita coisa em português lá. Vocês podem usar ele para quem não tem exatamente o domínio de inglês. A documentação do iOcto, que é muito boa. O site do Embarcados é brasileiro, o blog do Embarcados. E é muito bom. Tem realmente muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa mostrada na prática. E a documentação do iOcto, vocês podem se basear. Ela é muito boa, muito bem escrita. Aqui tem meu contato. Esse de baixo aqui é arrobaandersontonkels, que é o meu telegram. É um sobrenome meio estranho, então eu entendo se for difícil de escrever. Galera, muito obrigado novamente quem conseguiu comparecer aqui. essa hora da manhã. E a gente se vê aí pelo evento. Espero que vocês tenham aproveitado os três dias de evento. Os três dias de FISD. Fico muito feliz novamente. Agradeço a organização pelo espaço. Fico muito feliz pelo FISD estar mais um ano acontecendo. E eu espero que vocês tenham mais um ótimo dia de evento. e aproveitem, aproveitem e colaborem com o que vocês puderem, porque, enfim, é super necessário. Muito obrigado, Galera. Obrigado. 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 Obrigado.